Atenção, partida para o penúltimo páreo do programa. Imperatore vai para a dianteira, Sui American em segunda mancaixa, corre em terceiro, os três primeiros em quarto, aparece caindo na real. Míssel melhora, tomando a quinta busca e toma o quarto, caindo na real depois. A seguir o inner circle e aparelha número sete, Ling Ling e Landon News. Já desce na primeira parte da curva, Imperatore manda na carreira, Sui American corre no segundo lugar. São os dois primeiros, Míssel em terceiro, a mancaixa em quarto, os quatro primeiros depois caindo na real, o inner circle, London News e Ling Ling. Segunda parte da curva, Imperatore manda no páreo, Sui American corre a meio corpo no segundo lugar, enquanto o Míssel vai em terceiro, a mancaixa em quarto. O inner circle caindo na real e London News, último, Ling Ling, com porno na última curva e andam pela carreira final. Imperatore por dentro, Sui American pelo lado de fora, enquanto o Míssel vem pelo lado de fora, caindo no terreno também. Sui American, ataque, Imperatore, os dois brigam, Míssel em terceiro, pelo lado de fora, Sui American, meia cabeça lá por dentro. Imperatore reage, volta a brigar, Imperatore, Sui American, Sui American e Imperatore vão brigando. Sui American fugiu, tirou vantagem, enquanto isso o Ling Ling carrega pelo lado de fora, cruzaram a seta nos 150 finais. Sui American na poda, traz vantagem, Ling Ling na dupla, cruza na faixa final. Depois, London News e os demais.